Olá, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você e com todos os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, toda a gente que você ama, e que você medite conosco com as mensagens e as reflexões que nós fazemos aqui no nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative aquele sininho para receber as notificações, dê curtida, faça seus comentários e compartilhe com os nossos vídeos, para os seus contatos e os seus amigos. Hoje, eu conversando com a minha esposa Jabene, sobre o sentido da vida, eu ouvi uma fala de Aline René Kivitz, ele conta a história de um dono de uma livraria que começou a sentir falta do seu acervo, assim, 800 livros foram roubados da sua livraria e o homem contratou policiais para se disfarçarem de clientes até que eles prenderam um chinês, né, chamado Li, e o chinês é que estava roubando, e ele já tinha levado 800 e tantos livros lá, na livraria, e alguém me pergunta para ele, rapaz, o que você estava fazendo com esse livro? Você estava vendendo? E o homem chinês responde, não, eu estava procurando sentido para a vida. Nos livros, eu achei que eu iria encontrar o sentido da vida, né. E, enfim, e não encontrava o sentido da vida. Tem alguns filósofos que dizem que a vida não tem sentido, não é. Tem um que diz que a grande questão, eu acho que é o caminho, a grande questão que nós deveríamos pensar é por que nós não nos suicidamos, né, porque a vida é sem sentido e nós deveríamos nos matar, é o que ele diz, né. E eu conversando com a minha esposa, né, eu lembrei, assim, do... da filosofia espírita, né, que acredita que o sentido da vida é você que você está pagando alguma coisa que você fez na vida passada e você vai renascer e vai purificando e vai nascendo, reencarnando e isso vai dando sentido à vida. Mas o Evangelho fala de um renascer, de um nascer novamente, não é. Eu vou ler aqui, no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 5 e 6, ele diz assim, ó, Jesus diz, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o seguir a Jesus não é o mesmo que seguir um mestre da moral, uma ideologia, uma escola de conhecimento, né. Não é o mesmo que seguir um reformador social. Jesus não quer ser um grande teórico, assim, que vai ensinar você o que fazer, como viver ou no que acreditar. Seguir Jesus implica uma experiência de transcendência, uma abertura para o universo espiritual, sabe. Para a realidade espiritual, na linguagem da Bíblia, seguir Jesus é passar da morte para a vida, das trevas para a luz, é renascer mesmo, né. Você pode usar qualquer metáfora para descrever essa profunda experiência de ruptura que arremessa o ser humano para outra demissão de existência. Jesus usou nascer de novo, nascer outra vez ou renascer, tá. Porque nós temos esse momento de vida quando a realidade espiritual se descortina e a própria presença de Deus e do Espírito Santo de Deus se torna uma realidade pessoal para cada um de nós. Ontem, na reunião do Caminho da Graça, lá na Zona Norte, na casa do nosso querido João Vital, lá com o Odineide, com o Meirinha, com o Talente, com a Dona Marlinda, com aquele povo bonito lá da Zona Norte, Jorge citou, Jorge Luiz Melo, mentor daqui da Estação Natal, ele citou Vitor Frankel, né, que é um psiquiatra precursor da logoterapia, não é, que ele disse, assim como o cordão umbilical indica que nosso corpo físico veio de outro organismo físico, dentro de cada ser humano existe uma dimensão que o vincula a outro ser. O Vitor Frankel chega a dizer que a consciência é um umbigo da alma, assim como o nosso umbigo do corpo físico, demonstra que temos origem em outro organismo físico, não é? Também a nossa consciência demonstra que temos origem em outra consciência, sabe? Então, nascer de novo, essa experiência, quando o Espírito de Deus está unido ao nosso Espírito, a partir dessa experiência passamos a interagir consciente e voluntariamente com o Espírito de Deus. Nesse nascer de novo, nós nos rendemos a Deus e confessamos, eu abro mão do controle da minha vida para experimentar o teu Espírito agindo sobre o meu Espírito. Eis aí o mistério do renascer, que para mim começa a jornada para o sentido real da vida. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, vou ler aqui, diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em poucas palavras do apóstolo Paulo, estas poucas palavras são tão conhecidas quanto mal compreendidas, o senso comum cita o trecho como uma promessa de clichê, que diz assim, olha, quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma melhor, Deus escreve certo por linhas tortas, e assim por diante, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essas coisas podem até ser verdadeiras, mas passam longe do sentido que o apóstolo Paulo pretendeu, escrevendo essa carta aos cristãos de Roma. Paulo está dizendo aqui, todas as coisas cooperam para o bem das pessoas que foram chamadas segundo o propósito de Deus, e qual é o propósito de Deus para chamar essas pessoas? O propósito de Deus está muito claro no texto, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de Deus é nos transformar segundo a imagem de Jesus, esse é o significado do discipulado, seguir a Jesus a andar com ele de tal maneira que na intimidade com Jesus nós sejamos transformados e nos tornemos iguais a ele. Esse é o desejo de Deus para nós, esse é o propósito de Deus para a nossa vida, Deus nos quer fazer que a nossa vida seja assim, não necessariamente confortável, mas necessariamente ocupada, Ele está em fazer que as circunstâncias e as situações da nossa vida configurem para a nossa satisfação, realização, ou qualquer coisa que chamamos de felicidade. Mas o propósito de Deus é a nossa transformação, cada ser humano conforme a imagem de seu filho, porque Deus quer ser pai de uma multidão, uma família de uma multidão de irmãos, tendo Jesus Cristo, nosso Senhor, como o principal. Deus quer nos fazer participantes da sua natureza, da natureza divina. Então, isso aí começa, na minha análise, o sentido da vida, é nós aprendermos que essa vida só faz sentido se nós nos negarmos a nós mesmos e começarmos a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, seguindo o mandamento que Ele deixou, que é amar-vos uns aos outros assim como eu vos tenho amado, assim, da mesma forma como eu vos amei e me entreguei por vós, vocês devem amar-nos aos outros. O chamado de Jesus é radical. Ele chega a dizer para amarmos os nossos inimigos, fazer bem os que nos maltratam, nos perseguem, e orar por quem se inimiza conosco, né? Então, é por aí essa análise que faço, chamando você para dar os seus likes aqui, medite nessa palavra, se ela fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, tá? em nome de Jesus é o que eu te peço, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém.